Pessoal, aqui é o Anderson Fernandes, eu sou do canal do Empreendedor da Tactos e nós vamos falar um pouco aqui sobre os resultados da pesquisa de empreendedorismo do Endeavor. Essa pesquisa mostra quais são as cidades onde você tem melhores condições de empreender. Então eu vou fazer comentários baseados nessa pesquisa agora em 2016 e é bem interessante para você entender um pouco como é que a sua cidade está classificada dentro dessa pesquisa, tá bom? E se você também não estiver presente nessa cidade, porque são poucas cidades que são analisadas, mas de qualquer forma também serve de parâmetro para você entender o que de fato faz a diferença hoje dentro de uma cidade empreendedora. Então eu vou começar falando aqui sobre um primeiro requisito que foi tratado, que é o ambiente regulatório. Então a cidade que teve a melhor condição empreendedora nesse quesito foi a cidade de Uberlândia. O que é levado em consideração essa questão do ambiente regulatório? São assuntos relativos ali à abertura de uma empresa, o tempo de abertura de uma empresa, a complexidade tributária, ou seja, o cumprimento das obrigações tributárias dentro daquela cidade. Principalmente quando se fala de ISS, você tem ali diferenças da complexidade tributária entre uma cidade e outra. E também tem o reflexo da parte de ICMS, que no caso seria ali baseado no próprio estado, mas que vai ter um reflexo naquela cidade também. Também a questão tributária, o valor dos tributos em si, né? A questão toda dos percentuais relativos ao tributo. Algumas cidades têm o ISS menor, ou até mesmo a questão do ICMS como todo acaba sendo influenciado dentro da cidade. Então isso vai também influenciar nessa questão da pesquisa. Então como eu falei, Urbelândia foi considerada a melhor cidade, então não vamos focar muito na questão de Urbelândia, mas vamos falar aqui na pior cidade, que foi a cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro tem, de uma certa forma, o reflexo de uma série de problemas que a cidade enfrenta, isso tem sido notório nos últimos dias, e essa questão da burocracia dentro do Rio de Janeiro e também da questão toda tributária acaba sendo hoje um grande fator negativo para a cidade. Uma das coisas que foi comentada aí na pesquisa é que essa questão da burocracia atrapalha muito o empreendedor. Por quê? Porque quando o empreendedor fica muito preso voltado à questão burocrática, ele deixa de colocar ali o seu potencial dentro do seu negócio. Então é importante que o empreendedor tenha facilidades nesse respeito. E a grande verdade é que esses índices aqui, eles servem de uma ajuda para essas cidades poderem avaliar, por exemplo, a possibilidade de elas melhorarem isso. Isso aconteceu, por exemplo, no caso de Porto Alegre e Caxias, que nos anos anteriores tiveram índices desfavoráveis, mas conseguiram melhorar por conta, por exemplo, do projeto Simplificar, que foi um projeto que ajudou dentro desse aspecto aí na questão burocrática. Uma outra coisa também é que algumas cidades estão indo um pouco atrasadas em aspecto burocrático, tal qual a exigência do próprio livro de ISS, quando, por exemplo, você pode adotar a nota fiscal eletrônica e você simplesmente não precisa mais ter livro de ISS. Então torna-se inválido o livro de ISS se você tem todas as informações de forma eletrônica dentro da cidade. Nós, como nós temos uma experiência nesse aspecto, nós percebemos, por exemplo, que as cidades, de um modo geral, elas ainda precisam melhorar muito essa questão da parte de procedimentos. Tanto os procedimentos do ponto de vista de abertura das empresas, então nós fazemos regularizações hoje de empresas em diferentes cidades do Brasil e nós sentimos uma diferença muito grande entre uma cidade e outra. Algumas cidades, por exemplo, nós temos lá uma situação onde nós preenchemos a documentação manualmente, levamos lá para o agente que vai fazer a abertura daquela empresa e ele redigita aquilo ali, sendo que nós poderíamos, por exemplo, dar tudo pronto para ele, poderíamos entrar no sistema, preencher todas as informações de forma online, ele só validava lá e daí depois liberava a abertura. Então, ou seja, um trabalho que ele poderia levar alguns minutos apenas para validar, ele passa horas ali para poder fazer algumas empresas como nós temos que fazer. Então, a grande verdade é que essa questão da burocracia, a questão tributária, a questão das obrigações assessoras relativas à questão tributária, são fatores regulatórios que, de uma certa forma, influenciam negativamente no empreendedorismo. Então, como eu já falei, o Rio de Janeiro, nesse ponto aqui, ele foi considerado a cidade pior, com o pior índice de todas as demais cidades, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar outros comentários sobre outros pontos que foram avaliados aí por essa pesquisa do Endeavor, que realmente é muito interessante, tá bom? Então acompanhem os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.